Meu nome é Gustavo Gaia, deputado federal eleito por meu primeiro mandato aqui em Brasília. Sou muito grato a todas as pessoas, as mais de 200 mil pessoas que confiaram em mim nesse momento para poder representar o nosso povo brasileiro num momento tão conturbado da nossa história, principalmente da nossa política, quando o crime organizado conseguiu sequestrar a cadeira da presidência. A minha principal bandeira para impedir que esse tipo de crime continue acontecendo é salvar a mente dos nossos filhos, que são constantemente doutrinados dentro de instituições de ensino. Então, a minha principal bandeira é lutar contra a doutrinação nas escolas. A escola deve ser parceira dos pais e da família. E, a curto prazo, nós temos que resgatar a nossa liberdade de expressão, que tem sido constantemente atacada pela Suprema Corte e até mesmo pela imprensa brasileira, que quer dominar o monopólio, quer ter o monopólio do ideário político, do que as pessoas podem pensar e podem dizer. Podem contar comigo nessas duas bandeiras principais. Vamos resgatar a nossa democracia, que está correndo um grave risco. Um abraço.